É o primeiro vídeo do mês, amor, você tem que dar boas-vindas ao mês de dezembro. Por quê? Porque você é a senhora Era Games. Fala! Começou da hora, já. Fala, galera. Eu tô morrendo de vergonha. Eu tô vendo. Mãe tá dormindo no outro quarto. Não tá dormindo, não. Você tá tocando hardy-hardy. Fala, galera. Por que você tem que falar igual eu? Ai, porque eu não tenho. Você quer que eu fale o quê? Oi, pessoal. Tudo bem? Gente, estamos começando agora o mês de dezembro. Já o último mês da vida. Não, da vida não. O último mês do ano. E eu vou encerrar esse ano. Eu vou chorar. Eu estou encerrando esse ano muito bem. Por quê, amor? Porque eu estou realizando um sonho. E eu estava pensando nisso, óbvio, que, sei lá, há sete anos atrás eu estava conhecendo do Veidt, minha banda preferida hoje em dia. Estava assistindo o clipe da Ominous e vendo a... E vendo a Ana Murphy tocar um instrumento bizarro. Que eu fui descobrir que era o hardy-hardy. Pelo que eu me apaixonei. E foram sete anos, tipo, sonhando com isso. Sonhando em aprender a tocar e poder fazer isso e ter, sei lá, ter como. Nem sabia nada, tipo, como conseguir um instrumento com quem falar. O que fazer. E esse ano eu estou conseguindo. Eu conheci o Luiz. Já tinha conhecido a Rainy. Linda. Pessoa maravilhosa, cara. Já conheci ela, mas não tinha tanto contato assim. Nunca tinha conversado direito com ela. Eu sempre falo do trabalho dela mesmo. Aí, então, no Celtic Fest, eu fui falar com o Luiz Fitzpatrick. Ele abriu o pub, fui lá conhecer. Virei amiga dele, da mulher dele. E ele começou a me dar aula de hardy-hardy. Domingo, a Rainy veio conversar comigo. A gente já tinha se visto outras vezes e conversado mais. Ela tinha ficado muito feliz quando eu aprendo a tocar. E domingo, ela veio falar comigo. Depois eu encontro o Folk. Dizendo que queria me propor se eu não queria alugar o hardy-hardy dela. Porque ela trocou. Ela tinha esse, que é o Monge. E ela trocou por um outro. Que era de uma pessoa também muito foda. Que eu conheci na Contra o Folk. Que é o Rick Meirelles. Outra pessoa incrível. Não tem nem palavras, assim, mesmo. Até foi ideia do Rick. Isso, de me alugar o hardy dela. E eu já fui lá buscar. Daí o aluguel é mais, tipo, como ela disse, é um preço, sei lá, simbólico, assim. Ela nem vai cobrar, cobrar direito. Tipo, posso pagar, sei lá, mês que vem, sabe? É um preço simbólico só pela manutenção mesmo do instrumento, cordas e detalhezinhos que podem acontecer. E é isso aí, eu tô com essa coisinha linda aqui. E eu espero que em breve eu tenha o meu também. E a câmera mostrando a habilidade que ela adquiriu no domingo. O falsete? É, o nome da câmera agora é Melody. Sei lá, gente, eu tô boba. Eu tô... Caiu a ficha, talvez. Sei lá, meu. Aconteceu tudo muito rápido. Eu tô muito feliz. É uma boa entrada de mês. É uma boa entrada de mês e fechamento de ano, né? Espero que esse mês continue lindo, assim. E quem sabe em breve eu também não vou atocar na Feirinha do Largo com a Raim. Todos vamos saber. Ai, alguém bacanaca linda. Tem um número ali, não sei, dá pra ver. 32. Achei, dá pra ver, sim. Numeradinha. Ó, ó, ó. Hello. Tá com o cheirinho de chope ainda, porque ela foi basicamente furtada de mim lá no pub. E agora eu vou tocar as a branca pra você. Tem que tocar certinho com os dedos, não falta. Com certeza. Acabou. Parece que continuou. Faz aquele negocinho legal da percussão. Aqui, gente. Isso aqui é a minha paixão. Como se chama... É esse bichinho aqui, ó. Ele se chama cham ou cão. Não consigo focar. Peraí. Meu Deus do céu, foca nesse negócio. Que ele é tipo a percussão do instrumento. E ele é tipo assim. Tchau. Peraí, que delícia que é, né? Isso aqui, playtime número 10. Playtime que eu tava gravando do Rogue Legacy. Formatei o PC hoje, porque ele tava impossível de usar, né? Tava muito devagar. E olha só o que acontece, que legal. Tão abrindo, né? Projeto, vão continuar editando. Aqui ele não encontrou os arquivos, né? Claro, porque alguns arquivos mudaram de lugar. E aí, deixa ele pesquisar aí. Achou um. Procura mais. Tem mais arquivos que ele não acha. Opa, agora sim, né? Pois é, né? Programa filho de uma puta. Agora, opa. Tem mais um vídeo, né? Vamos renderizar pra poder postar amanhã no canal. Aí, tem um vlog ali, ó. Que eu gravei. Mó da hora o vlog. Com uma edição bem da hora. Tipo uns cortes bem precisos assim e tal. Ah, pois é, né? Que filho de uma puta. Desgraçado. Olá, pessoal. Tudo bem? Deixa eu sair um pouquinho, pessoal. Só aqui. Estou entrando numa construção. Antes de eu falar o que vai acontecer hoje, que é uma parada interessante, eu quero mostrar pra vocês aqui uma parada que eu nunca mostrei. Isso aqui, essa construção toda aqui. Essa aqui se trata da minha futura casa com a Cacau. Isso aqui fica em cima, em cima da casa da mãe da Cacau. E a gente futuramente, assim que isso aqui ficar pronto e que a gente se ajeitar financeiramente, principalmente, a gente vai vir morar aqui, aqui em cima. A casa da mãe da Cacau é ali, que é onde a gente mora agora. E futuramente a gente vai vir pra cá. O dono do bagulho aqui tá construindo exatamente pra gente morar. Hoje é dia 5 de dezembro. Eu fiquei uns dias aí sem gravar. Porque, ah, nada de muito bom acontecendo. Esse mês eu juro que eu vou tentar. Mês passado eu tentei também, mas não deu certo. Não dá pra diminuir muito o tamanho do Cacha Preto, porque são 30 dias, né? 31, às vezes. E muita coisa pode acontecer, muita coisa acontece nesses dias. Então, eu tentando minimizar tudo, atualizar vocês só de vez em quando e tal. Ainda ficou com 1 hora e 10 minutos o Cacha Preto de novembro. E de dezembro tem tudo pra ficar maior do que qualquer outro que já teve. Então, eu vou tentar gravar menos as paradas mais besteiras. Sem que eu não precisar falar. Eu vou tentar não falar também. Porque senão vai ficar gigantesco. Enfim, hoje eu vou viajar. Vou pra São Paulo, mas eu não vou pra Comic Con, infelizmente. E também não vou pra capital de São Paulo. Vou pra uma cidade chamada Apiaí. E eu não sei se vocês sabem. A maioria de vocês deve saber. Eu sou músico também, né? Eu toco instrumentos. E hoje tem uma banda, o Guns N' Roses Cover, que eu tocava já há muito tempo atrás. E hoje eu vou lá quebrar um galho pra eles. Porque eles não tinham baixista pra hoje. Então, eu vou lá pra Apiaí junto com os caras pra fazer um som. E vai ser interessante. Porque eu vou poder mostrar pra vocês como que funciona um pouquinho esse negócio de vida de música. Eu queria muito poder ter esse acesso, ter esse conhecimento de fazer vídeo. Na época que eu viajava bastante com eles e tal. Que tinha bastante coisa pra mostrar mesmo. Hoje eu não sei o que esperar ainda. Na verdade é só, vamos tocar? Vamos. Então, beleza. Ensaiei as músicas. E agora eu tô esperando... A mãe da Cacau lá saindo. Fim do passear. Tô esperando os caras chegarem aqui me buscar pra gente viajar, né? Agora, sei lá, meio dia e meio, eu acho. Se pode que eu vou comer alguma coisa, comer uma coxinha ali. Alguma coisa pra não ficar do estômago vazio. Tô aqui, tomando meu café da manhã. E esperando, né? Quando eles chegarem, ou talvez dentro do carro já. Eu vou voltar pra vocês hoje. E eu vou tentar mostrar a máxima de informação possível pra vocês. Pra vocês terem uma ideia de como que é. Que tem diversão. Muitas vezes tem dor de cabeça também. Tá beleza? A gente se vê depois. Tchau. Aí, gente. Chegamos. Finalmente, em Abiaí. Depois da maior estrada com curvas que eu já vi na minha vida. Esticando as pernas agora um pouco. Esperando o Neo avisar onde é que é o hotel que a gente ia. Então, a cidade parece bem pequena. A gente vai ver depois, né? Tchau. Tá filmando? Aham. Não. Não, mas tô estregando a câmera da sua cara. Que eu acho divertido. Mas fale. Há tanto a se falar. Faz tanto tempo que a gente não se fala. Nossa, é sério? De que hoje? Dia 7. Ah, faz tanto. Ah, dia 5 foi a tua vez. Não, dia 8. Hoje é dia 9. Não, o que? Que louco que é dia 7. Hoje é dia 12. Caralho. Dia 10. Meu Deus. Nossa. Tá show de bola. Hoje é dia 10. 10 de dezembro. Depois que eu voltei da viagem que eu disse que eu ia... Não sei, agora que eu filmei tanta coisa lá, não sei o que vai pra Caixa Preta, o que que vai pro Papo de Boa. Porque eu disse que ia voltar. Filmou várias tetas. E não voltei nada. Eu vim pra casa e não consegui nem ficar acordado. Tinha live no domingo à noite, mas... A gente ficou... Tentou assistir alguma coisa. Ele dormiu no meio. Não tinha mais nada. Meio, 5 minutos assistindo alguma coisa eu já dormi. Aí eu só acordei no outro dia, basicamente. Ainda não consegui postar o vídeo do Encontro Folk que rolou no mês passado. Só trentas. Postei já o playtime do... O Legacy que eu tinha ganho. O canal tá ganhando bastante inscritos. Eu não sei nem da onde direito. Mas eu tô achando bem legal. A gente já tá com... A gente já tá com 3.177, eu acho. Alguma coisa assim. Tá quase chegando no 3.200 já. Eu não sei o que eu faço com tanta fama. Ah, a câmera fodeu mais do que a gente imaginava. Porque ela não consegue nem focar em imagem nenhuma. Na viagem lá, eu tentei tirar foto de um monte de coisa, mas nada focava. Ficou uma bosta. Aí eu tô vendo pra eu pegar uma outra câmera aí. Dessa vez, eu acho que vai. Eu tenho que andar com ela com velcro na minha casa, assim, sei lá. Posturar a minha mão na câmera. Eu nunca mais caí na vida. Ou, sei lá, tentar não gravar bêbado com ela. É, também é bem importante fazer isso. É, eu já falei pra mim mesmo que eu vou tomar uma postura igual a que eu tinha quando tinha carro. Eu saía e não bebia. Ou bebia bem pouquinho a ponto de não perder a consciência nem por ser... Sei lá, acho que no canal é só isso. Tem muita coisa acontecendo. Daqui a pouco a gente vai gravar um vídeo, né amor? A gente vai, né? Você conseguir fazer chapinha? Tá, então é melhor eu ser breve pra Cacau fazer chapinha logo. E a gente tá inventando coisa pra comer, ó. Olha, que maravilha. A gente tem cerveja pra variar. Isso aqui é uma bola de carne. Tem queijo. Mas deixa eu filmar. Você virou... Tô virando aqueles estandes, assim, ó. Ó, o queijo. Ó, gente, tá vendo o queijo ali dentro? Tem queijo. Tem umas 8 fatias de queijo lá dentro. Esse tem calabresa. Nós temos cerveja. Tem um pitão de calabresa lá dentro também. Nós assistimos um filme hoje à tarde. Coisa que a gente não faz sempre. Porque o mozinho não tem empenho de filme. Foi legal o filme. Foi Diver. Como é que é o nome? The Death Love Pass... The Death Love Pass Accident. Não, é incidente. Incident. Incident. É bem legal. Pra quem não conhece, pesquise sobre isso. Se eu pudesse, eu falaria aqui no vídeo. Porque é um assunto bem interessante. Eu já se conhecia bem, eu conheci. Dá pra fazer um vídeo, ó. Dá pra fazer? Olha só, ei. Procurem. Ou não, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. O canal Rádio Maravilha. Tá prometendo, hein? Tô prometendo. Isso eu quero muito fazer. Quero ver se quando vocês assistirem isso já vai ter vídeo. Espero. Falta metade do mês, hein? Aí não vai ter graça. Vou gravar na praia. Tá muito perto. Eu sou de folga. Eu estou empesteada. Passei dois dias morrendo. Ainda tô morrendo pouco. Cagou a tarde toda hoje. Tem um cu. O meu não. O meu vai cagar porque é pouco. Porque você não caga, certo? Mas às vezes caga e caga um monte. Eu cago bem rapidinho porque eu só vou quando o cocô já tá saindo da bunda. A gente foi no mercado. A gente primeiro ia comprar almôntega temperada pra fazer assada. O mercado já tava fechado. Onde vende a almôntega temperada. Aí a gente foi no outro e já estava fechando. Cá estamos nós. Fazendo bola de carne. Eu vou acabar voltando depois. Eu acho que eu quero mostrar isso aqui pronto. Pra lembrar mais alguma coisa que tem que falar, eu falo. Tchau, gente. Quando o meu negócio tá pronto, a Cagou é vendo de cozinhar, Rui. É, eu preciso de dois, tem sim. Foi em cima da tábua. É a tábua. Vem comigo, gordo. E aí, amor? Tá bonito? Olha, tá com a aparência. Tá com as aparência de bonito. Então, gente, isso aí em volta é requeijão, tá? Tá quentinho. Ai, meu Deus, eu estou ansioso. Queijo, cara. É muito queijo, cara. Saudabilíssimo. Eu super posso comer, né? Gente, ó, tá bonito. Queijo? Quem não gosta de queijo? Meu Deus do céu. Não tem como alguém viver sem queijo. Pior que tem muita gente que não come queijo, né? Tolerância à lactose não pode queijo, né? Opa, caralho. Meu Deus do céu. Eu já vou comer o meu. Mas antes eu quero mostrar isso aqui, ó. Esse gato aqui, ó. Tá pedindo pra que alguém morda essa pata dele. É certeza que ele tá. Não me olha desse jeito, não. Você tá mesmo. Vou dar tchau, Nóia. Tchau. E aí, povo? Eu devo estar todo desculhambado que eu tava deitado agora, pô. Eu vim gravar aqui pra vocês. Eu nem ia gravar nada hoje. Mas eu tenho que mostrar duas coisas pra vocês. Primeiro, sobre aquilo que eu tava falando pra vocês. Não sei se vocês acompanham, que eu acho difícil, né? Porque o maior interessado sou eu. Mas, mano, olha isso aqui. Cara, tá subindo muito rápido. Tipo, não é um fenômeno, nem nada do tipo. Mas perto do que eu tô acostumado com o crescimento que eu tô acostumado a ter, isso tá muito acelerado pra mim. Hoje é dia 11 e a gente já tá chegando nos 200. Nos 3.200 inscritos. Já tá com 189. Pô, isso é legal pra caralho, né? E eu não tô postando muito vídeo, não, cara. Eu não tô me matando de postar. Eu tô culpando esse vídeo aqui, ó. Faz uns 3, 4 dias já que eu tô tentando pra ele. Agora faltam 32 minutos pra terminar ele. Mas eu já tô, desde que eu acordei, agora já são 6h28. Desde que eu acordei fazendo upload dele, tô sem internet. Então eu fiquei jogando The Witcher o dia todo hoje. Bom, outra coisa que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Minha câmera, vocês lembram que eu falei que fodeu e tal? Hoje eu tava fuçando, fui pesquisar uns negócios lá. Eu dei uma forçadinha no zoom e, olha só. Tá saindo inteiro de volta, mano. Fiquei outra feliz com isso, porque realmente voltou a ser o que era, digamos assim. Mas eu vou anunciar ela pra vender ela, pra ver se eu compro uma outra câmera, que eu quero uma câmera melhor mesmo. No dia 20, já tô até combinado com a mulher lá. Ela tem uma Canon T3i. Provavelmente vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo aqui. Vamos torcer pra tudo dar certo, né? Se eu vender essa câmera aqui, fica mais leve ainda eu comprar outra. Aí vai ser legal. Bom, era só isso que eu queria mostrar, gente. Tchau. Oi! Então, olha como o bigode é horrível, cara. É muito tosqueiro, né? É. Viu só? A câmera tá focando direitinho de novo. Foi só arrumar um negócio do zoom, sei lá o que aconteceu. Cabelo solto, que faz pouco tempo que eu tomei banho. Faz chover pra caralho daqui a pouco. Hoje é dia 13, inclusive. Dia 13 de dezembro. Tô me arrumando pra fazer uma live. Porque hoje é domingo e eu tô morrendo de sono. Comprei dois litros de energético, uma caixa de cerveja e um isotônico. Porque eu tô o dia inteiro meio tonto, com dor de cabeça e tal. É, eu acho que tem relação com o calor. Isso aqui talvez ajude. O energético também talvez ajude. Ou me mate de uma vez. Tô falando com a Cacau. Ela saiu hoje de manhã pro trabalho com o Hirdy Gird nas costas. Porque ela tinha que levá-la pra Haine trocar os algodões do Hirdy Girdy. Outra hora eu mostro, inclusive, como que ele funciona. Porque tem gente que é curiosa. O Dorgos, por exemplo. Aí, Dorgos. Salve aí, mano. Outra hora eu pego ele aqui e mostro direitinho como que funciona e tal. Só pra matar curiosidades. E daí ela tá voltando do outro lado de Curitiba, assim, a casa da Haine. E vai chover pra caralho. Quero só ver como que ela vai chegar aqui. Ela acabou de mandar ali. Queria que tu fosse me buscar. Tô com dor nos ombros já. Mas a hora que ela chegar vai tá começando a live, eu acho. Porque são oito e pouco já agora. Olha como é que tá lá fora. É, não dá pra ver muito bem daqui da janela. E eu tô achando que a internet caiu. Porque desconectou do WhatsApp ali do PC. Tomara que não dê merda. Se não, fudeu. Talvez eu venha na minha câmera pro meu irmão. Amanhã, talvez. Eu já mande pra ele, não sei. Tô esperando a resposta dele. E hoje eu tive uma ideia muito legal de um vídeo. Só não sei se não vai dar merda pro meu lado. A altura que vocês verem esse vídeo aqui, já vão saber se deu ou não. Mas eu tava assistindo uns vídeos aqui no YouTube hoje. Assisti um vídeo do Zangado. E ele fez um, sei lá, um conferido game do The Sims. Já faz uns dias que ele postou, na verdade. Mas eu assisti hoje. E eu acho engraçado quando ele joga The Sims. E eu já vi ele dando entrevistas. Falando que ele não é engraçado pra fazer gameplay e tal. Aí eu fiquei assistindo aquele negócio e falei. Pô, mas é engraçado. Se tivesse uma edição legal. Aí eu tive a ideia de baixar o vídeo dele. E editar em cima. E eu vou fazer uma introdução pro vídeo no canal. E vou postar no Era Games como um tributo ao Zangado, digamos assim. Como seria se o Zangado fizesse gameplay editado. Eu só espero que, tipo, ele não goste da ideia. Tipo, às vezes o cara acaba vendo o negócio e... Vai saber, né, cara? Vai saber. Não, o negócio é esperar pra ver, né? Tô ansioso pra caralho pra câmera nova. Eu não paro de ver vídeos e tutoriais e não sei o que. E não sei o que. As coisas que dá pra fazer com a câmera. Tô empolgadão. Tomara que não dê nada de errado. Tô esperando a mulher me mandar as fotos dela até hoje. Ela já disse umas paradas bem fodas pra mim. Tipo, que a câmera achou dó dela. E ela queria que quem comprasse fosse feliz com a câmera. Do mesmo jeito que ela foi quando comprou e não sei o que. E que eu parecia ser essa pessoa. Que ela não ia vender pra mais ninguém e tal. E que já era a minha câmera. Que não custava esperar mais um pouquinho. Sendo que ela já esperou bastante pra vender. Só que eu tô esperando as fotos da câmera ainda. E ela não me enviou. Não vou pressionar ela também. Ela disse que tava com umas correrias, fazendo mudança lá e tal. É, já tá ficando grande pra caralho essa parte aqui. Quando eu lembrar mais coisas que eu quero falar, eu volto. Tá bom? Tchau. E aí, povo? De boa? Pra variar, né? Eu lembro de gravar as coisas do caixa preto. Quando eu tô editando ele, né? Eu tava editando agora. Tô até 47 pendurado aqui. A mulher me enviou as fotos, sim, da câmera agora. E ela parece estar bem, bem massa. Vou até mostrar uma foto aqui pra vocês. Essa aí. É a câmera que eu vou pegar. Vejo a hora de mostrar ela aqui na minha mão pra vocês. Vocês sabem que eu sou meio louco, né? Eu tô afim de pintar o meu cabelo. Não sei, eu vi uma foto minha de cabelo preto. Da época que eu pintava de preto direto. E achei legal. Só que eu não queria pintar de preto, porque preto é só passagem de ida, né? Você consegue tirar o preto assim tão fácil. Ah, é? Tem mais uma coisa aqui que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu já vou mostrar. A câmera tá apoiada em cima de um rolo de papel higiênico. E eu tô pensando em pintar de vermelho ou de azul. Tô indeciso. Realmente. Talvez ainda esse mês vocês vão ver alguma coisa. Comprei uma cadeira ontem. Vou mostrar aqui ela pra vocês. Tô ficando sem bateria na câmera. Tomara que não acabe antes de eu terminar isso aqui. Então, essa é a cadeira que eu comprei. Ela não é de cor. É de corino, na verdade. Essas réplicas. Não é corino. Sei lá o que que é isso. Mas é uma réplica de cor. O problema dela é isso aqui só. Rasgadinho aqui. Mas eu paguei 50 reais nela. Então, pfff. Deu rasgadinho. Não é nada. Hoje é dia 16 já. Ainda não vendi a câmera. Meu irmão parece que deu pra trás. O irmão da Cacau parece que vai se interessar pela câmera. Mas não vou criar expectativa até que alguém confirme que vai comprar ela. Eu não consigo pensar direito no que falar. Porque eu fico vendo essa bateria piscando aí na minha frente. Dizendo que vai acabar. Saíram os requerimentos mínimos do PC. Dark Souls 3. E eu já vi que eu vou poder jogar no Ultra. Eu acho que de boa. Ansioso pra caralho pro jogo. Ontem a Cacau comprou uma camiseta pra mim. E a camiseta parecia um colante super-herói de tão pequena que ficou assim. Colada em mim. Tchateado. Tô muito gordo, cara. Ano que vem eu prometo pra vocês que eu vou fazer alguma coisa pra emagrecer. Meu Deus do céu. Tá foda. Ah, é. Ontem. Ontem eu postei o vídeo do Patreon lá. E já tem um patrão já, ó. Ah, o Lucas Ariel. Primeiro patrão do Era Games. Tá lá colaborando já. Já até apareceu o pagamento dele ali. Eu ia comprar umas baterias reservas pra câmera que eu vou comprar. Só que eu ia comprar ela tipo lá no AliExpress. Ia demorar pra vir, mas eu ia pagar 9 dólares em duas baterias. Boas. Aqui no Brasil tá tipo 40 reais cada uma. Então eu ia pagar basicamente o mesmo preço, só que em duas. Só que não aceitam o Paypal, aquela loja, pelo menos aquele vendedor, não sei. Eles não aceitam o Paypal pra fazer a compra. Então adiantou de nada. Bom, gente. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu volto depois. Vou pôr essa bateria pra carregar aqui. Daí eu não fico pensando nesse negócio que fica piscando aqui na minha frente. Tchau. Oi. Oi. Deixa eu filmar aqui onde estamos. Então, gente. Essa aqui é a Praça Osório, em Curitiba. E tem uma feirinha que tá sempre aqui. E vamos passar... Tá difícil agora. Deixa pra... O que? Passar pelo meio dela. Já está fechado. Pois é. Super legal passar aqui dentro. Parece que a gente tá passando numa cena de terror biológico, assim, sei lá. É, terrorismo biológico, né? Sei lá. E eu vou comer a cara de arco. É gostoso, não é? Não sei, parece gostoso. Com camarão. Comeu sem pimento. Vai abaiando de verdade, sem pimento. Não vou dizer não. Ele quase bateu na mina quando ela foi pimenta. Ah, quase pôs pimento na barulha e eu explodos? Isso. Não aguento com pimenta, não. É gostosinho, nada demais, não. Talvez porque a gente esteja comendo comida baiana em Curitiba, né? Se for lá da Bahia, dá um vez. Talvez seja diferente. Olha a polícia trabalhando, ó. Que orgulho, abordando uma criança de dois anos, velho. Gente, isso aqui é o Palácio e Avenida. Não tem tudo com as crianças que não tá rolando no Natal. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas tem uma apresentação. Cada janela dessas tem umas duas crianças. Elas ficam ali. Não, é bem bonito. Não podia vir, né? Não podia vir. E as pessoas tudo choram quando vêm aqui ver a apresentação. Né, amor? Aham. Aham. Não, a gente tá ouvindo com pimenta. Ah, por favor. Eu não queria isso mesmo. Sim, sim, sim. Mas, olha, isso aqui é Curitiba, gente. Centro de Curitiba. É aqui, né? Acho que eu já tô gravando há tempo demais. Dá tchau, amor, pra mim. Alô. Oi. Eu não posso mostrar meu cabelo porque tem um segredo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês depois. Mas eu só queria mostrar que é impossível você se deparar com isso e não querer morder até explodir. E aí, galera? Eu voltei. E agora eu posso mostrar pra vocês o que eu andei aprontando. Vocês já viram, mas é a primeira vez que vai aparecer em vídeo. Que é isto aqui. Tem um cabelo azul agora. Tá meio zoadinho, mas de acordo com a Cassie vai ficar bom com o tempo. Porra, tá começando a chover. É a segunda vez que eu saio aqui pra fora, vou sentar aqui nessa varanda e começo a pingar. Mas que merda. Curitiba é foda. Puta, vou ter que sair daqui. Vou gravar aqui na frente dessa parede aqui. E desse beco. Então, deixa eu pensar o que eu tenho que falar pra atualizar vocês. Eu pensei que ia pegar uma câmera nova hoje já. Mas não rolou. Pelo menos no horário do almoço da Cacau. Ela foi lá ver se tinha caído já o dinheiro que eu queria depositar. Tinha nada lá. Então, ficou eu acho que só pra segunda. Porque hoje é sexta-feira, dia 18. E domingo é dia 20. Domingo, sábado e domingo o banco não trabalha. Então, eu acho meio difícil cair no meio do final de semana. Domingo tem um evento lá no Fitzpatrick Pub. Eu ia gravar, na verdade, fazer um vídeo. Mas não pro Era Games. Eu ia fazer mais pra divulgar pra galera que vai lá e tal. Porque eu acho que já deu uma saturada no Era Games sobre isso. Não sei. Vocês têm que me dizer. Toda hora eu tô lá naquele pub mostrando os eventos que tem lá e tal. Acho que já chega um pouquinho, né? É, enfim, gente. Esse mês eu não tô gravando muito, né? Vocês já devem ter visto. Tem umas partes do vídeo que estão maiores. Que eu acabo falando mais. Então, ele não vai ficar pequeno de qualquer jeito. Eu acho que ele já tá com 20 minutos lá. Bom, pelo menos eu vou tentar deixar ele menor. E com mais informação útil. Sei lá. Eu também tô deixando passar muita coisa. E eu queria até pedir desculpa pra vocês por isso. Porque eu vou confessar pra vocês que eu tô meio que desanimado de ficar gravando essas paradas todas assim. Não tem nada a ver com tipo, ai, cansei de fazer isso. Mas eu até gosto. Eu gosto mesmo de poder ligar a câmera, gravar e conversar do jeito que eu tô fazendo agora, assim. Porém, sei lá. Acontece algumas coisinhas, uma coisinha legal ali, outra coisinha legal lá. Mas, tipo, chega na hora, assim, eu penso, pô, não vou gravar, foda-se. Que nem ontem que eu ia pintar o cabelo e tal. Pensei, pô, vou gravar umas paradas aqui. E chega na hora eu falo, ah, foda-se. Vou só fazer e depois eu digo o que aconteceu. Então, tá acontecendo bastantinho disso. Não sei se eu cheguei a contar pra vocês que esses dias eu fui lá no Pump, que eu fui gravar um negócio no vídeo promocional da casa lá. E eu fiquei feliz com isso, porque eu fiz o vídeo lá, entreguei. Inclusive, ele foi upado no Era Games, ele tá lá como não listado. Se alguém quiser assistir o vídeo, é só me pedir aí, mas eu não vou publicar porque não tem nada a ver com o canal. Foi, tipo, o meu primeiro trabalho profissional, assim. Tipo, me contrataram pra fazer o vídeo. E eles ficaram bem felizes. Só que eu não gostei por causa da qualidade da câmera, cara. Porque essa câmera aqui, quando eu comprei, eu achei que... Vocês viram, né? Eu achei que ia ser muito foda e tal. Ela realmente é boa. Principalmente o negócio do zoom dela. Aí, quando eu vou gravar, principalmente quando tem pouca luz, no caso do Orkupan, assim, por exemplo. Fica uma bosta a gravação, cheio de ruído e tal. E eu confesso pra vocês que tá tão perto, assim, de pegar uma câmera melhor. Deu uma abroxada de gravar vídeo. Tanto aqui do Caixa Preta, quanto os vlogs pro canal mesmo. Então eu dei uma segurada nisso daí, porque... Sei lá, não tô muito animado em fazer, não. Vou esperar quando eu pegar a câmera. Provavelmente vou querer ficar filmando tudo que acontece na vida. Aí fica melhor. Mas eu tô aí agora, eu tô... Coloquei uma água pra esquentar lá. Ver se eu passo um café. Pra ver se eu me animo, que eu tenho os vídeos pra editar ainda. Essa semana chegou as camisas. Eu não lembro se eu cheguei a comentar. Eu ganhei um par de camisas pra sortear no canal. Antes de ontem, eu acho, não sei. Essas camisetas chegaram. Bem bonitas e com uma qualidade boa e tal. Eu fiz um vídeo, mas não sei se ficou bom. É esse negócio que eu acabei de falar. Eu tava meio desanimado de ficar gravando vídeo. Talvez tenha influenciado. Porque eu lembro que eu fiquei me perdendo um monte do que eu tava falando e tal. Eu vou ver agora que eu vou editar o negócio. Pra ver como que ficou. Vamos ver se ficar muito ruim e eu gravo de volta. Foda-se. Bom, enfim, gente. Eu já falei até demais. Eu tô ansioso pra poder viajar, cara. Porque no ano novo, o Cacau vai pegar folga no dia 31. No dia 1º. E no dia 2. Nessas folgas dela, a gente vai tentar passar os 3 dias na praia. E a gente vai lá pra Balneário Camboriúso, pá, em Santa Catarina. No momento eu tô ansioso pra ir, porque vai ser tipo... Vou arejar minha cabeça desse lugar, assim, de cidade e tal. É ficar um pouquinho longe desse negócio de ficar trabalhando no YouTube, editando vídeo. Ficar me preocupando com o desempenho do canal e etc. O canal aumentou o desempenho muito esse mês. Aparentemente eu vou ganhar o dobro do dinheiro que eu ganhava. Mas agora o esquema do Patreon que eu fiz, do Paypal, já tem quase 60 reais garantido por mês ali também. Tá começando a ficar legal, cara. E esse trabalho que eu fiz pro pub, talvez ele... Nossa, sumiu-los. Deixa eu entrar no quarto aqui. Esse trabalho que eu fiz pro pub, talvez ele me renda um trabalho legal e grande em janeiro. Ou pelo menos pro ano que vem, eu não sei. Porque a esposa do Luiz, que é o dono do pub lá, ela falou comigo, perguntou... Pediu pra eu fazer um orçamento pra um pacote com 7 vídeos diferentes. Então vão ser vídeos pra banda deles e tal. Parece que vai ter cobertura de casamento e tudo mais. Até lá eu vou estar com uma câmera boa. Eu espero conseguir um equipamento melhor também, que tem um monte de negocinho pequeno que tem que gastar com a câmera também. E nisso vai muito dinheiro também. Eu não sei como que eu vou fazer ainda, porque o dinheiro que eu vou pegar não vai ser o suficiente pra gastar com isso. Ele vai basicamente em conta na câmera e na viagem que a gente vai fazer. Enfim, gente, desculpa se eu tô sendo chato hoje também. Eu não tô muito animado hoje. Sei lá, acordei meio que... Postei um vídeo do Zangado lá, aparentemente todo mundo gostou. Não vi ninguém falando mal. 3.271 inscritos. Diminuiu um pouquinho a frequência de ganhos de inscritos essa semana. Eu também queria fazer live, mas toda vez que eu penso... Porra, eu vou fazer uma live agora. Daí já tá tarde. Não adianta, por exemplo, agora são 6h10. A Cacau já até saiu do trabalho dela. Não adianta eu abrir uma live agora, pra daqui uma hora e meia ela chegar e vou ter que fechar de volta. Então eu vou ver se eu edito aqui as paradas. E chega de falar, né, gente? Tchau. E aí, galera. Antes que eu esqueça, hoje é dia 20 já. Hoje era o dia que era pra eu pegar a câmera, que eu tava esperando desde o início do mês. Mas hoje é domingo, então não vai dar pra fazer isso, porque na outra semana os bancos não trabalham, né? Então... Não tem dinheiro na conta! É, mas amanhã acho que eu vou pegar a câmera. Eu só sei falar disso, cara. Eu só sei pensar nisso ultimamente. Tá foda, tô bem ansiosão. Não vejo a hora de poder gravar uma parada com qualidade de verdade, assim. Sei lá, tipo, tem na minha cabeça que parece que, pum, trocou de câmera, o canal vai crescer. Sei que não é bem assim, né? Mas pelo menos eu vou ficar muito mais contente com a qualidade do... Com a qualidade do conteúdo que tem no canal. Qualidade do material. E eu sei que você tendo uma qualidade melhor, você abre portas pra novas possibilidades, né? Hoje era pra gente ir no Sostiche de verão, lá no Fitzpatrick Pub, né? Que eu falei pra vocês esses dias. Só que, gente, tá chovendo horrores em Curitiba aqui. Agora parou um pouquinho, tem até uns passarinhos cantando ali. Mas tava chovendo bastante desde que eu acordei. Agora já é 1h52 da tarde. E só agora que parou de chover. A Cacau disse que não tava muito afim de sair e gastar muito. Eu também não tô afim de gastar muito porque esse negócio da câmera tá me rendendo bastante custo. Eu não sei se dá pra falar render quando se trata de custo, né? Mas, enfim. Então a gente tá meio que economizando mesmo. E ela disse que queria ficar em casa assistindo filme, alguma coisa do tipo. Fica tranquilo. Aproveitar que não vai ter live também. E descansar. E eu concordei, na real, porque tava muito afim de sair também. Não tem nada pra fazer em casa, na verdade. Nem tem vídeo pra editar, basicamente. Fora esse caixa preto aí. Só que eu tô com pouca paciência pra isso também. Mas eu vou tomar um café daqui a pouco de novo. O café sempre me anima. Sempre consigo trabalhar depois que eu tomo café. Bom, eu ainda tô vendo o negócio do cartão SD da câmera. Talvez amanhã, talvez não. Eu combinei com o cara de pegar amanhã. Eu espero que o cartão seja bom mesmo. Porque ele diz... Ele só diz assim. 70 Mbps de velocidade máxima. Só que tem uma diferença, pra quem não entende. A gente tem uma diferença entre velocidade de leitura e velocidade de escrita, digamos assim. É que eu fico usando termos em inglês pra pesquisar. E essas coisas aí eu acabo não aprendendo como é em português direito. Nossa, que sofisticado, né? Uau. Eu pesquisei bastante. Não tem muita informação sobre esse cartão. Eu acho estranho, porque é um SD aparentemente muito bom. E da Sony. E só acho informação sobre o de 40 Mbps. Mas, aparentemente, pelo que eu vi em um ou dois sites ali. Esse de 70 Mbps, ele tem uma velocidade de leitura de 70 Mbps. E uma velocidade de... Escri... Sei lá. Ele lê 70 Mbps e escreve com 20 Mbps. 21.5, alguma coisa assim. Aí eu não sei, eu não achei muita informação sobre quanto realmente é necessário pra você poder filmar em 1080p ou poder filmar em 60 FPS. Eu espero que esses 20 Mbps sejam o suficiente. Eu acho que sim, pelo que eu vi por aí. Deixa eu sentar aqui na cama. Esse aqui, Outro, é basicamente o cenário que vai ser das curiosidades da Kakao. Quando ela resolver gravar. Isso aqui são os pôsteres do Star Wars. A gente comprou uns combos do Subway. E ganhou esses pôsteres de blitz. Não sei se ainda tá a promoção do Subway, mas tava pelo menos. Acho que a gente não vai mais pra Balneário Camboriú, como eu falei pra vocês, acho que da última vez que eu gravei. Porque, assim, a gente ia com o Rambo. Não sei se eu, acho que eu já tinha falado. Ele disse que tava com uma casa lá em Balneário Camboriú. A gente, então, ia aproveitar. Porque a coisa que você mais gasta numa viagem é estadia, né? Balneário Camboriú, bicho, é tipo 400, 500 reais a diária das casas. Então, mas nem é pau que eu pago isso. Eu durmo na rua, mas não pago isso. E... Vocês que não conhecem o Rambo, o cara é meio loucão das ideias, né? Por isso o apelido dele, na verdade, faz bem jus ao apelido. Ontem ele veio me perguntar se a gente realmente ia. Porque tinha um monte de gente indo pra lá. E ele tinha que ver se a gente ia mesmo. Porque daí ele guardava colchão pra gente poder dormir. Ele disse que o lugar era tipo um porão. Parecia uma taverna. Que era meio difícil de dormir só lá. Porque era um lugar de fervo. Tinha bastante festa em volta e tal. Então, tinha bastante barulho. Quando eu falei isso tudo pra Cacau, ela meio que desanimou do bagulho. Porque ela quer descansar, né? Ela quer viajar e tal. Pegar esses três dias de folga dela pra descansar do estresse do trabalho, etc. E não adianta. Porque se o Rambo fala, ah, parece uma taverna, é um porão. Deve ser um porão imundo, cheio de rato. Eu não duvido. Não duvido nem um pouco. E aí um monte de gente. E bagunça. Aí ele falou, ah, daí você só ajudava a comprar bebida e comida e tal. Vou ajudar a comprar comida e bebida pra um monte de gente. Sei lá, mano. Não se tratando de um monte de amigo nosso, não é legal fazer um negócio desse. Então, ela deu uma broxada massa do bagulho. E eu, tipo, sou indiferente, né? Eu até acho melhor mesmo nem ir pra lá. Porque só de passagem pra lá a gente ia gastar 180 reais. Então, é pesado, né? Aí a gente tá vendo agora. Vamos ver se não achamos um camping barato. Sei lá, praia do Paraná aí mesmo. Porque a gente quer muito ir pra praia. Não importa onde a gente vai dormir, etc. Tanto que dê pra gente relaxar, descansar, tipo, se afastar um pouco dos problemas daqui. Tá valendo. Então a gente tá pesquisando as possibilidades da gente ir, né? E isso aí. Beleza, então eu vou parar de gravar aqui que já chegou até 10 minutos aqui. Esse bagulho tá ficando grande demais. Meu Deus do céu, para, Everton. Para. Tchau. Bom dia. Bom dia. Nossa, pesado de metaleiro. Acabei de acordar, gente. Hoje é terça-feira, na verdade. Dia 22 de dezembro. Ontem era pra eu ter pego a câmera, mas eu não peguei. Porque a mulher tava em... Eu fui falar com ela, ela disse que tava na praia. Ela mora, na verdade, em Paranaguá. Eu descobri isso. Foi domingo. E ela tava lá e tava toda alagada lá. Ela não podia voltar. Ela não sabia quando que ia conseguir vir pra Curitiba. E eu fiquei mó triste, né? Mas agora apareceu a oportunidade dela vir pra cá hoje. E eu tinha combinado com ela. Meio dia. Ir lá buscar a câmera. Só que agora eu acordei. Oito... Oito e meia da manhã. E já tinha mensagem dela no WhatsApp perguntando se eu não podia ir mais cedo. Porque ela vai chegar mais cedo aqui. E agora eu tô falando com ela. Talvez ela venha trazer aqui pra mim. Então... Uau! Vou terminar de falar com ela aqui. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Beleza? Tchau. Voltei. Combinei com ela aqui. Ela vai vir realmente trazer aqui do lado pra mim. Ai, que felicidade, cara. Finalmente. Meu Deus do céu. Então, agora deixa eu contar as coisas melhorzinhas pra vocês. Então, ontem eu fui pro centro com a Cacau. A gente foi resolver um monte de coisa. Fui lá ver se tinha caído o dinheiro do Pink Killer. A gente foi resolver os negócios da conta dela. A gente foi quitar o cartão de crédito dela que tava lá bem atrasadão. Aí lá já foi novecentão. Mas, pelo menos agora não tem mais a conta. Eu tenho o cartão de crédito funcionando. Talvez seja até por isso que eu não tava conseguindo inserir o cartão de crédito dela na conta do Paypal. E agora tá ok. A gente foi procurar umas outras paradas que a gente precisa pra praia lá. Eu fui procurar em umas lojas, uns acessórios pra câmera. Não encontrei. Eu acabei de fazer merda ali. Olha a merda que eu fiz. É. Por isso que não deixam as crianças sozinhas em casa. Bom, a gente passou o dia inteiro na rua, andando pro lado todo. E eu fui buscar o cartão de memória que eu tinha falado pra vocês. Aqui já abri já. 32GB. Até 70MB. Ele tá aqui agora, eu tô gravando com ele. E aparentemente ele é bom sim. Essa é a última vez que eu vou gravar com essa câmera aqui. Então, digam adeus pra essa imagem aqui. Aqui pra frente vai ficar melhor. Ou pior, né? Porque eu tenho que aprender a mexer com o foco e tal. Enfim. Aí eu peguei o cartão, eu tô testando nessa câmera aqui. Mas ela não grava em 1080p, né? Só 720p. Então, eu não sei. Mas, tinha um negócio, um software que eu instalava nela aqui. Que, quando eu tentava gravar com aquele cartão lá, ela gravava por 2, 3 segundos e parava. Com esse cartão aqui, ela já manteve. Gravou uns 10 minutos que eu testei ontem. E foi que foi. Então, eu vou descobrir a verdade a hora que eu pegar a câmera ali mesmo. Se o cartão é bom ou se ele é um fojutão. Se for um fojutão, eu vou ficar muito triste. Porque eu vou ter que gastar muito no cartão novo e perder o que eu gastei naquele ali, né? Enfim. Foram 65 reais. É por isso que eu tô suspeito. Foi bem barato. Um cartão desse aí custa 200 e tanto. E agora, depois de ter ficado triste pra caralho por causa da câmera e tal. Porque eu fico me empolgando com as coisas. E, meu Deus do céu, é foda quando não dá certo. E a tendência de não dar certo é gigantesca. Mas agora a mulher tá vindo trazer aqui. Ela disse que lá por umas 10, 10 e 15 tá passando por aqui. E que traz a câmera pra mim. Tá, agora eu fiquei feliz, né, cara? Eu ainda vou voltar hoje pra mostrar a câmera pra vocês. Até depois, então. Tchau. Ah, menti pra vocês. Eu disse que era o último vídeo que vocês iam ver nessa câmera. Mas ainda não. Porque eu preciso dela pra mostrar a câmera nova pra vocês. Eu vou pegar aqui meu tripé. Fica mais fácil. Pera aí. Agora eu vou pôr essa câmera aqui no tripé. Pra eu poder mostrar outra, né? A imagem deve ter ficado muito boa enquanto eu falava isso. Olha só como eu estou fazendo caixa preta bem elaborada hoje. Mas a partir de agora, caixa preta vai... Caixa preta não, né? O canal inteiro vai dar um upgrade gigantesco em questão de imagem. Essa aqui é a bolsa que a mulher me vendeu. Me deu, né? Ela me deu essa bolsa aqui. E... Aqui dentro tá a câmera. Mas antes dela, né? Como sempre eu faço um estéreozinho. A bolsa é bem legal. É bem segura. É bem grossa por dentro e tal. Ai, que delícia. Carregador. Carro do carregador. Aqui. Acabou USB. Aí veio com isso aqui que são os CDs que vêm junto com ela. Sei lá pra que serve. Eu nem tenho leitor de CD no computador. E aqui tá a bicha. Essa é a câmera nova. Eu vou mostrar... Vou deixar aí pra vocês. Essa aí é uma foto comparativa com as duas câmeras. A que eu tava antes. E essa nova agora. Pra vocês verem a diferença de tamanho entre elas. E que essa aqui é bem mais bonita. É o seguinte. Essa aqui é uma DSLR de verdade. Porque essa outra que eu tava usando era só tipo um... É parecida. É semi-profissional. Essa que eu tava usando é essa daqui. É uma DSLR. Já é uma profissional. Já ela tem essa tela também. Lembra que eu falei quando eu peguei essa câmera que eu tô usando agora. Que era muito importante ter essa tela aqui. Aí, ó. AOS Rebel Canon T3i. Aqui tem a tampa. Protege a lente, né? Mas antes de tirar essa aqui. Vou mostrar pra vocês. A principal diferença entre uma DSLR e uma PowerShot. Como essa outra aqui. É isso aqui, ó. Eu consigo tirar a lente dela. E aqui dentro até o sensor da máquina e tal. Tá meio sujo. Eu preciso dar uma limpada nele. Mas eu vou ver como faz isso antes. Antes que eu acabe fodendo com tudo. E aqui eu tenho só a lente. A lente é intercambiável, né? Eu posso escolher outras lentes pra mim. Dependendo da minha necessidade. E da minha questão financeira também, né? Porque não é barato. E aqui é tudo manual, né? Isso aqui é o zoom da lente manual. Eu tenho mais controle sobre o zoom do que aquele que fica aqui na frente da outra. E aqui é o foco. Zoom. Foco. Sacaro. Aqui eu vou tirar a tampinha. Ela já veio com isso aqui. Isso aqui na frente não é a lente direta, tá? Isso aqui é um filtro. Vou até tirar pra mostrar pra vocês. Não é barato isso aqui. Ela me deu de presente. Ele serve pra proteger justamente a lente de sujeira, de riscos e etc. Então é muito bom ter vindo com isso aqui. Eu tenho esse parasol aqui pra pôr aqui na ponta também, se eu quiser. Porém, eu acho que eu não vou usar ele. Porque esse formato de parasol, chama tulipa. Ele entra na frente da imagem quando eu tô filmando. Quando eu vou girando o foco aqui. Aquelas partes grandes entram na frente da filmagem. A não ser que eu consiga dar uma modificada nele e tal. Aí eu não sei. Tem essa coisinha aqui que eu posso pôr o microfone em cima. Porque tem essa paradinha aqui. Isso aqui eu encaixo aqui em cima. Ou eu posso encaixar um flash também. Uma LED light, que é uma coisa que eu preciso. E aqui eu já posso pôr o meu shotgun, né? Aí ela fica assim. E é importante mostrar que eu não preciso de gambiarra, como eu fiz com a outra no mês passado. Porque aqui do lado, ela já tem a entrada pro microfone aqui, ó. Então eu posso já plugar direto aqui. E ela vai gravar direto o meu microfone aqui, ó. Sacaram? Quando eu for sair e gravar algum evento, alguma coisinha, vai ser muito bom poder ter esse recurso do microfone aqui. Deixa eu mostrar pra vocês com ela ligada. Liguei. Beleza. Ela já tá no vídeo mode aqui. E, gente, vocês não vão conseguir ver aí agora. Porque é muito complicado pra eu fazer isso dentro do caixa preto. Mas eu vou postar vídeo no canal também. Eu já instalei um software diferente nela aqui, que é o Magic Lantern. Que ele serve pra adicionar mais funções, principalmente pra vídeo na câmera. Tem bastante coisa útil aqui. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre as funções dele. Eu acho que tem bastante gente que mexe com esse tipo de coisa, assim, com câmera e tal. E gostaria de aprender. Se não conhece, podem falar aí. Ela tem uma pegada boa, esse bagulho de borracha aqui. Mano, eu vou babar em cima dessa câmera aqui. Vocês sabem, né? Meu Deus do céu. E aqui, como eu tava dizendo, vocês não vão conseguir ver. Mas aqui, ela tá gravando em 60fps. Sim! Eu posso gravar até vlogs em 60fps, se eu quiser agora. Vocês vão ver, já vão ver no canal aí logo, alguma coisa em 60fps. Isso vocês já não viram, porque eu tô numa empolgação desse negócio capaz de eu postar antes de qualquer coisa. Tô feliz pra caralho com ela. Bom, eu vou ainda explorar opções nela e tal. Só queria mostrar pra vocês agora que recém peguei ela e tal. E eu vou trocar a imagem dela pra ela agora. Aí vocês vão ver a diferença. Deixa eu... Vou fazer uma mágica. A mágica da edição. Tá ligado? Olha eu aqui, ó. Olha a câmera que tá filmando aqui. Câmera com cara. Ai! Oh, yeah! Credo! Então, agora a gente vai pra aquela imagem ali, ó. Oi! Eee! Eu não sei se eu tô focado, acho que não. Deixa eu arrumar aqui o negócio. Esse negócio do... Do negócio aqui. Ah, eu tô gravando em 720p. Mas eu vou... Eu vou pôr em 1080p aqui. A gente já vai descobrir como fica. Então, gente, aqui eu tô em 1080p. Vocês não vão ver na imagem aqueles negócios rosas que davam pra ver, talvez, na outra câmera. Não sei se ia dar pra ver mesmo. É... Significa focagem. Aqui, a focagem tá lá atrás. Dá pra ver que não tá bem focado nas minhas costas. A minha orelha aqui, ó, tá focado. E eu vou mudar pro meu rosto agora. Aqui, ó. Agora o meu rosto tá focado. Então, vocês já podem ver que tem um desfoque legal ali de fundo. Isso eu super queria, porque isso dá uma cara bem mais profissional pros vídeos. A qualidade também, né, caralho? Olha essa imagem dela agora, comparação com a imagem que tava ali daquela outra câmera. Eu vou pôr lado a lado pra vocês verem. Vou tentar pegar mais ou menos a mesma imagem de uma e da outra aqui. É, sei lá. Tá mais ou menos a mesma imagem aqui. Deixa eu ver se tá... Aperto. É mais ou menos a mesma imagem aqui, ó. E dá pra ver bem a diferença entre uma e outra, né? Essa aqui, ela captura as cores melhor. Ela foca melhor. Ela tem os pixels mais definidos. E, véi, agora é isso aqui que vocês vão ver no canal, né? E eu nem tô com luz aqui, não tem luz nenhuma ligada no quarto, no centro do teto. E a janela aqui tá... Tá com a cortina fechada, na verdade, né? Então, gente, eu só queria mostrar pra vocês a câmera. Não sei se eu vou fazer um vídeo ainda mostrando ela oficialmente, assim, no canal. Um vídeo só pra ela. Talvez, é o Raça, talvez não. Agora é nóis, né? Falou. Olá. Fala baixinho, gente. Antes de mais nada, vocês sabem que a qualidade melhorou. Mas não quer dizer que vai ficar super top dentro do caixa preto. Porque aqui é complicado. Eu tô sempre com a câmera na mão gravando em circunstâncias diferentes. Então eu tenho que usar a câmera o mais automático possível. Só queria comentar sobre o negócio que aconteceu hoje. Eu vou falar baixo porque agora são duas e quarenta da manhã. Acabei de editar um vídeo ali e coloquei pra renderizar. Agora eu tenho que fazer uns bifes aqui ainda. Tem que cozinhar às três horas da manhã. É, porque a Cacau tem que levar comida amanhã. E tava congelado os bifes, não dava pra fazer mais cedo. Então, gente, tô mó contente com essa câmera. Eu e Cacau gravamos um vídeo dela cantando lá. Ficou legal pra caralho o vídeo. Uma qualidade muito top. Todo mundo já elogiou ali. Hoje rolou aquele negócio do youtuber que cortou o leito de prata na metade. Nossa, cara, eu tô muito puto com aquele negócio. Eu já escrevi o roteiro e amanhã eu vou gravar o vídeo. Só queria informar que hoje aconteceu isso. E que eu vou ter que fritar bife às três horas da manhã, quase. Tchau. Eita, que mexendo o foco todo aqui. Ah, não mexendo mesmo. Tá ficando em mim. Então, e aí, galera. Hoje é dia 23 de dezembro. Eu disse que no final do ano... É, no final do ano também. No final do mês e no final do ano. Eu ia começar a gravar mais. Tá escuro, né? Preciso aumentar o ISO da parada aqui. Uou! Precisa também explodir na minha cara, né? Assim tá bom. Então, hoje é dia 23 e aconteceram coisas legais. Gostei o vídeo do Aruan Félix. Lembro que eu comentei, acho que ontem... Comentei que o cara tinha destruído a placa de 100k de inscritos. Bom, todo mundo já sabe isso também. Ontem não era tão largo, então eu tinha que explicar. Mas hoje já não precisa. Gostei o vídeo há três horas atrás. Diz que ele já tá com 800... Não faz umas quatro horas. Tá com 840 e tantas visualizações. Tem um pessoalzinho que não gostou. Eu acho incrível que tem gente que apoia o cara. Não no meu caso, né? No meu caso não era games aqui. As pessoas que não gostaram, elas apoiaram a ideia do Minecraft, né? Porque eu citei Minecraft no vídeo e teve bastante gente de fora que viu o vídeo e não tá ligado. E tudo dando essas tretas pro Minecraft. Aí os caras se ofenderam. Mas pra aqueles que se ofenderam, já expliquei. Entenderam. A gente já tá com 3.382 inscritos. Se continuar desse jeito, a gente vai fechar o ano. Os 3.500 já, se pá. Isso vai ser muito foda. O ano de janeiro já dá pra chegar nos 4.000, se duvidar. E eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Ah, Cidão do Gamer. Não sei se vocês conhecem o canal. Mas esse mês ainda eu vou explicar melhor pra vocês essa ideia. Ainda não vai ser executada agora. Só no início de janeiro, hein? No início de janeiro, não sei. Mas eu vou virar o Anderson Gaveta dele. Cidão do Gamer é um canal de 90.000 inscritos aí. Agora eu vou começar a editar os vídeos dele, basicamente. Vou participar de alguns vídeos também no canal dele. E ele também vai fazer a propaganda do Era Games. Sempre nos vídeos dele. Isso pode ser um up gigantesco. Um canal de quase 100.000 inscritos. Fazendo propaganda frequente do Era Games. Alguma coisa vai vir, né? Então, tô mó feliz com isso. Esperando a Cacau chegar pra gente ir no mercado. Comprar uns negócios. E, cara, essa situação aí. Docidão. Esse vídeo aí. O zangado também. 1.376 visualizações já. Tá subindo rápido as visualizações. Tão subindo rápido os inscritos. A gente tá com 210.000 visualizações no canal. E o bagulho tá louco. Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso. Amanhã é dia 24, né? Então tem que sair amanhã o vídeo de Natal. Deixar pra postar amanhã, tardezinha, assim. Eu deixo o pano hoje. Tá bem legal o vídeo. Era pra ser o primeiro vídeo com essa câmera. Mas como surgiu esse negócio do CPI aí. Resolvi já gravar esse. Bom, já falei demais. Acho que já falei necessário. Tchau. Ele me odeia. Você me odeia. Não. Odeia. É sim, ele me odeia. Não grava vlog comigo? Não. Não? Ei. Que? Pode explicar esse segundo não aí. Não. De que se trata isso? Gente, estão montando uma banda. É, eu vou saber junto com vocês agora. É, se você não desce as redes sociais que eu tinha mando no WhatsApp, você saberia do que eu tava gravando aqui. Não sei se eu já falei, né? Minha banda preferida é o Veidt. É louco. É o The Coffee Delicia. Acho que já deve ter dito. Por isso que eu estou tocando a viala de roda, por causa do The Coffee Delicia. A Ana Murphy. Que toca a viala de roda e canta. Maravilhosa, tipo, da minha vida. Depois da Heine. A Heine quer outro The Coffee Delicia. E tem o grupo, a página. Tá acontecendo aí, Tony. Tony, vou parar de dizer as coisas. Tem a página aqui do Veidt Brasil. E tem um grupo no WhatsApp. E eu faço parte desse grupo. E tô conversando com o pessoal aqui. Tem uma mina de Porto Alegre que toca baixo. A Ju. E ela veio falar, tipo, eu postei que queria tocar, gravar uma música. E se alguém se empenhava em fazer os locais do Kriegel, que é cultural dela, ela falou que tirava os baixos. E os baixos. Tirava o baixo da música dela. Aí agora conversando no WhatsApp, ela veio falar, tipo, pra gente. montar uma banda distância, gravar os vídeos, tipo, cada um grava a sua parte. Essas feiras legais, assim. Daí já apareceu o guitarrista. Tem a Ju que toca baixo. Eu em breve estarei tocando viela e canto. Tem a flauta e violino, que o João toca, mas, né, precisa de um pra cada. Aí não posso ter mais gente que toca a flauta. O baterista tem um piazão daqui. O Bruno, tá ligado? O da Monocelho, lá. Ele é baterista também. Ele é baterista de metal, então, tipo, eu mostrei pra ele. Ele pirou, assim, tipo, curtiu a ideia. Daí, então, ó, temos bateria. Eu tenho um namorado que toca guitarra. Quem não tem guitarra, qual a diferença? A gente dá um jeito nisso, ué. Só de menos. Tá querendo detalhe. E, amor, as pessoas gostaram do vídeo que eu fiz ontem? Gostaram, amor. Gostaram bastante. Eu gostei também, muito. Ainda bem que você gostou. Então tá. Um tal de mau... Mau... Me cortou mesmo. Eu quero pegar o presente, né, amor? Ai, que bonitinho! Que fofinho! Eu amei! Tem nome. Olha ali na etiqueta. Tabita, Tabita. Uhum. É. Tabita? Tabita. Tabita, que bonitinha, a Tabita. 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 E aí galera Eu já, já cedo eu já vou Já vou gravar de novo esse negócio Foi de dia 24, foi de Natal E de presente de Natal A OE me deixou sem internet Ontem eu tava usando o cantador normal Tô ouvindo música pelo Youtube E tava conversando A família da Cacau tava aqui e tal Aí a música parou, a internet caiu E sei lá, às vezes dá uma caída Normal Aí não voltou Fui dormir 3 horas da manhã, não tinha voltado ainda Acordei de manhã, não voltou ainda O que acontece é que o modem não dá nem sinal de vida Aquelas únicas luzes que tão acesas São a do Power, a da Wi-Fi E a de rede Não tem sinal de linha Nenhum Coloquei o modem também Coloquei um outro ali Eu sei que o modem é da GVT, tá? Mas a internet é da Oi Coloquei o modem da Oi também ali Nada E simplesmente não dá sinal Não tem sinal de vida Se vocês lembram do meu celular Ele não pega a rede Ó Eu tenho os dois chips com rede E uma Wi-Fi com uma exclamação Dizendo que não tem conexão Era pra eu upar um vídeo Vídeo de Natal hoje Ficou da hora pra caralho o vídeo Eu não queria perder ele Mas pô Sacanagem Então como meu celular tá sem rede Eu não tenho nem Como ligar pra Oi Eu não tenho como ligar pra ninguém Pra ver se alguém pode fazer esse favor pra mim de upar Fudeu, né? Tô aqui na caverna Sem comunicação Ontem dia foi tão bom Hoje já começou a aplasta Mas tá ok, gente Depois eu vou voltar provavelmente Tchau Então, galera Eu lembrei de uma parada que eu tenho que fazer Tenho que montar uma barraca Barraca que a gente vai usar na praia Um amigo da Cacau que emprestou pra gente Ele trouxe ontem à noite Eu tenho que montar ali no quintal E eu vou filmar, né? Quanto monto não custa Então eu vou arrumar as coisas ali Daqui a pouco eu volto Então, gente Já tô ficando rápido nesse foco Consegui terminar de montar Aqui ela por dentro E é isso aí Tá montada, ó Uma é pequena Cabe os dois aqui tranquilamente Ainda bem Tem até o tetinho ali Só que se chover, fodeu, mano Porque ela não tem lona É o tecidinho aqui Tem que torcer Pra não chover Essa bagaça Mas é Tranquilo, né? Ela é bem leve também Se não colocar coisa dentro Vai voar com o vento Mas é lógico que tem coisa dentro, né? Que vai Que a gente vai levar Bagagem, etc Então, gente Era isso Só Vou mostrar por enquanto Como é hoje Hoje é véspera de Natal Tem festa Tem a ceia Na casa do irmão da Cacau Então depois No máximo de uma noite Eu volto com vocês Beleza? Tchau Mas antes de mais nada, gente Eu vou fazer uma coisa Que eu não faço Há muitos anos Mas é só porque Eu quero testar A câmera lenta Dessa câmera Como que fica? Talvez Ainda é um vídeo Bem divertido Bom, pelo menos eu não caí e morri Tá doendo meu pé Mas valeu Ai, moção Ai Tchau Tchau Feliz Natal, brothers Feliz Natal Tá aqui Vamos ver muito atrasados Mas hoje é Natal E a gente tá no meio da lua Daqui a pouco vai ter nós cantando A família inteira tá fugindo, amor Você vai se sair por um péssimo genro Genro? Genro Eu não sou genro da família toda Você é genro da minha mãe Ela vai falar É, meu genro não quis cantar no Natal Bom, gente Eu sou pagão Eu tenho uma emorulita Eu memorei a de ontem Isso não quer dizer que eu não quero desejar Feliz Natal pra vocês Umas ótimas festas Porque fim de ano é maravilhoso É tudo de bom É um fim de ano É bom Eu gosto de festejar Eu gosto de beber com a minha família É uma das poucas oportunidades que eu tenho A não ser quando tem casamento Quando tem casamento em torta de caneca E todo mundo acha legal Todo mundo em torta de caneca, na verdade Todo mundo em torta de caneca Pô, eu em torta de caneca todo dia Não sou ligado diretamente à família Então... Enfim, gente Eu espero que esse final de ano Seja ótimo pra todo mundo Assim como está sendo pra gente Espero que tenha sido ótimo É, exatamente Espero que tenha sido ótimo pra todos vocês Porque assim, pra gente foi bem legal Foi... Nossa A gente vai aproveitar mais ainda Tá vindo aí a jurada do ano A gente vai acampar Ainda tem A maior parte do Cachapreto Vai ser na praia Tem que ser ver Ou não Se eu tiver preguiço de ficar filmando Sabe Deus A gente está aproveitando vocês Final do ano E a gente quer que todo mundo aproveite também Que vocês tenham Muitas energias boas Voltadas pra vocês E que vocês desejem isso também Eu acho que a maior parte Do que faz acontecer as coisas É aquilo que você pensa Que você atrai pra você Então Eu decidi pra mim Esse final de ano Não me estressar do trabalho Não me estressar Tipo com porra nenhuma E eu tô bem Tô feliz Tô curtindo a vida Ano passado como eu estava Mas nessa época Deus me livre Eu preferi ficar internado No meu assassino school de uni Do que conviver com você Tava foda, cara Primeiro ano Primeiro natal na cultura Eu tava tipo Morrendo, cara Eu tava muito estressada E assim eu não decidi Que eu não ia fazer isso Deu certo Então é aquilo que você mentaliza Que você quer pra você Cara, você consegue É só você pensar Tipo No que vai te fazer bem Pra mim, cara O que eu queria O que eu achava Que ia me fazer bem Era isso E eu tô curtindo Tá massa É isso aí Agora dá tchau Tchau Olá Eita, caralho Ah não Tá tudo certo Que dia que é hoje, irmão? Já Hoje é dia 26, 7 27 já Uou Tá acabando E hoje a gente tava aqui De bobeiro Porque é domingo E o cacau tá de folga Tava um sol do caralho Eu falei Vamos assar uma carne Então Hum, hum Melhor coisa Aí a gente saiu pra comprar a carne O tempo fechou E agora tá um nublado de merda Mas a gente tem carne E a gente vai fazer Então tem cerveja Tem carne Já acendi o fogo Tá Tá aceso Acreditem E agora tem música também Então tá Tá tudo jóia Vamos ver É, vocês viram, né? A churrasqueira Estilosa Não tem nem tijolo Pra fazer Eu peguei esses tijolos esquisitos ali Tá colocando essas músicas Do satanista aí, amor? Mostrar pros vizinhos Que é música Mostrar pros vizinhos Que é música Não tá tão alto É Agora tá ficando alto Agora tá legal Então, gente É só pra dizer O que a gente tá fazendo Daqui mais É bem Nostalgia De bem domingo Pra mim Ai, gente Nossa Por que que tá vermelho Tá vermelho Porque É onde estoura Onde tem Onde tem branco puro Não, eu acho que era só isso Depois eu mostro a carne assada Pra vocês Não, vai Se ela não ficar muito feia A gente vai comer tudo Tchau Essa é a face De um gato ladrão É Essa O que que você fez, Magno? Olha pra cá Pra cá Pra câmera Aqui, ó Quero ver você olhar Não olha nessa Não tem as moradas Sem vergonha E aquele ali é um gato bonzinho Ele é ladrão Porque ele pegou um bife inteiro De contra-filé De cima da pia Da cacau chegou na cozinha E ele tava lá no chão Deliciando com o bife Loucamente Pois é E aí eu chego aqui E ela tá dando linguiça Pro gato ainda Assadinha Aqui, ó, gente A gente já tem linguiçinha assada Agora tá assando a carne Que linguiça não é carne, né? Imagina se não tem gato rodeando a gente, né? Apareceram agora Agora eles descobriram que tem carne aqui Então tá você Rato morto, gigante, gordo Aqui no quintal O que que você mandou eu fazer com ele? Jogar no lixo Pois é, amor Põe na sacola e joga no lixo É, eu também não achei muita solução viável Do que fazer com o rato, então Ele tá ali no lixo Tem um gato nosso enterrado aqui Olha lá O Maia tá quase cheirando o gato morto Não, ele tá aqui, ó Não, é lá, o Maia, você falou? Não, é aqui Ô, meu Deus do céu Tem um tomate ali, ó Ah, esse tomate é o gato, então Agora tchau Tchau Meu cabelo tá mais azul Eu tentei de novo hoje E olha aí, ó Que loucura Eu não tava contente com o azul que tava Ainda não tô contente com o que tá agora E eu quero que ele fique inteiro Nesse tom de azul aqui, ó Vou pôr na luz aqui pra vocês verem Esse tom de azul aqui Eu quero que fique o cabelo inteiro nele Tá, tá chegando lá Mas tem esses verdeado Uma hora eu chego Foi o que a Cass disse, né? Com o tempo vai ficando mais legal Parece que sim Então, gente Vocês lembram do último vídeo Eu mostrei o gato ladrão pra vocês? O Magno Então, ontem Aliás, hoje é dia 29 Então, ontem Eu comprei umas bistecas Pra fazer jantar E eu comprei Cheguei em casa Deixei em cima da mesa E vim no quarto ver os negócios com o Cacau Quando cheguei na cozinha de volta O gato tava em cima da mesa Comendo a carne toda Ele rasgou a sacola do mercado Ele rasgou a sacola das carnes E tava lá devorando Fui pegar e tirar ele Briguei e fui tirar ele De cima da carne E o que aconteceu? Ele me mordeu Olha o tamanho que tá a minha mão Ai, eu não consigo Isso aqui são mordidas Agora eu passei um antisséptico aí E mordida aqui Tem arranhão no outro braço Tem arranhão nesse braço Enfim Me fodeu muito, cara Tá doendo Pra caralho essa mão aqui Eu não consigo usar ela Pra basicamente nada E é isso aí E pra praia é assim Com a mãozona da Coca-Cola Quem lembra dessa propaganda? Então, hoje Como é dia 29 Depois de amanhã A gente tá indo pra praia Então, provavelmente A próxima coisa que eu vou gravar Eu não sei Eu nunca prometo Mas provavelmente A próxima coisa que a gente vai gravar Vai ser sobre A viagem pra praia Eu tô ansiosão Hoje eu fui comprar umas paradas As coisas na farmácia Comprei uns calções pra mim Que eu tava precisando Porque eu tô muito gordo Os meus calções estão todos apertados Comprei uns negócios Pra arrumar o cabelo já também Comprei umas bebidas Pra gente não ter que ficar gastando Lá na praia Comprei aqui pra gente levar Que é mais barato E comprei as passagens Inclusive Eu acho que é importante dizer Que eu comprei as passagens Eu vou dar um presente de Natal Pra Cacau Mas ela não pode saber Ela tá tomando banho agora Vou dar um arguilho de presente pra ela Eu não comprei Porque o dinheiro acabou Amanhã eu vou ter que voltar Comprar umas outras coisas Aí eu compro um arguilho de presente pra ela Pra gente já usar na praia Como não? Tô jogando bastante Dark Souls 2 Ultimamente Acho que eu tô finalmente aprendendo a jogar E agora eu comecei as DLCs Pela primeira vez na vida Já gravei um vídeo hoje Gravei duas horas e meia de vídeo Porque uma hora e pouco Tinha sido perdido Eu gravei uma hora e pouco Não tava gravando o gameplay Quando eu vi Aí eu fiquei puto Já ouvi Não sei se o vídeo vai ficar bom Na verdade Porque eu tava gravando bravo E meio desanimado já Porque depois de uma hora gravando O garganta começa a cansar Você começa a cansar Enfim Eu acho que era só isso Se pá Eu volto amanhã pra mostrar Pra vocês o bagulho Que eu comprei Não sei Vamos ver Eu aproveitei agora Que Cacau tá tomando banho Porque ela tá meio mal Ela tá de TPM E parece que tá enjoada Tá com dor de estômago Com dor de cabeça Deu uma dormida aqui E acordou Pediu pra eu arrumar o quarto Mas eu com essa mão fodida Que fica complicado Depois dessas coisas Eu vou tentar Mas então eu deixei Tá gravando Sem ela aqui Só pra não atrapalhar Ela também Não mexam com uma mulher Aqui em TPM Bom, enfim gente Já falei tudo que eu queria E até a próxima Tchau Bom dia Bom dia Tem que falar baixo Bom dia As pessoas fazem Não sei nem Adivinha onde a gente tá gente A gente tá no 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 Finalmente Estamos indo para a praia Esse menino nem dormiu Eu não dormi mesmo Fiquei a noite toda acordado Amanhã vai ser Amanhã Pô de hoje É uma espécie Após a gente vai dormir Após a gente vai dormir Ao invés de explorar a ilha Comigo Vai nessa Eu vou dormir agora É Eu não dormo nada Vou dormir lá mesmo Bom gente Eu só queria mostrar o início da viagem Olhem para as pessoas em volta A gente morreu Vocês vão saber A gente quase que perdeu o ano E que não tinha táxi É A gente pediu A mulher ligou 10 minutos depois Dizendo que não tinha a chave Que era para esperar mais 10 minutos Depois ela ligou 10 minutos depois Dizendo que não tinha mais Foda-se E aí né A gente conseguiu E a gente tá aqui E tchau Olha só Não é cromar aqui Você acredita? Eu não sei se tá pegando a nossa cara direito Isso Bem provável que não Não O sol tá atrás da gente Então a gente tá em Paranaguá Acabamos de chegar aqui São 7 e pouco da manhã Né mãe? 7 e meio E a gente tem que descobrir Onde pega o barco Olha Quanto Tá Igreja Aparentemente é lá que pega o barco Mas nós paramos da metade do caminho É tirar selfies É A gente tá tirando foto É A casa tá incomodada Porque eu quero tirar fotos É Merece né A gente sai pra relaxar Porque eu fico estressando É Isso mesmo Eu tô com fome É Tem comida aí Tem horrores de comida São 7 horas da manhã Você tá pensando em comer o que? Camarão? 7 horas da manhã Coca-Cola A gente vai Atrás E descobrir como que pega o barco E vocês vão ver Lá no barco também Ah, vai se sentir perdido A não ser que eu passe mal Porque eu acho que eu vou Porque eu já amanheci que eles estão Mando embrulhados Tchau Tchau Gente Nossa, eu comecei como se fosse um babado A gente encontrou o barco Onde fica E ele tá aqui Atrás de mim O cara só tá esperando Aparecer mais gente Pra aproveitar a viagem É uma viagem longa São 3 horas de barco Até a ilha Que legal Eu nunca viajei de barco assim Já dei umas passeadinhas O Cacau tá com medo de passar mal Eu também Na verdade Porque eu passo mal em ônibus Mas vai ser legal Bora Só pra dizer isso Tchau 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 E aí amor E aí amor Como é que foi tua viagem de barco É uma maravilha É mesmo? Nossa cara Eu passei muito mal Muito mal Foi horrível Você tá me irritando Esse apito de sabão Então Estamos Se ajeitando aqui Não fomos para o camping Que deveríamos É A gente reservou o camping Enchi o saco Da pessoa no Facebook A gente não foi pra lá Estamos em outro camping É a gente conheceu O brother aqui O Juliano A gente conheceu o cara E o cara tava vindo pra cá Já que a gente também Ia ficar sozinhos Já encontramos meia dúzia Nossa cara A gente não O que? Puta, merda, sério? A gente não lembra de tudo É incrível Você fez um checklist Não esquecer Porque senão Eu penso Ai caralho Oi Ai gente Eu tô me vendo esquisito ali Não sei Parece uma cabeça Com uma plantação de Não Acho que não vai encontrar não Não acha nada azul É uma plantação De coisa azul Na cabeça Que horas são agora? Altas horas O sol está se pondo Olha que paisagem feia Isso aqui é amor Parece que é lindo Aí Linda Com sempre Meu Deus O sol está se pondo em Mordor Estamos com Mordor lá Na ilha A gente consegue ver o pôr do sol Pois é Isso aqui é incrível Porque a ilha fica do lado contrário De todas as praias do Brasil Então a gente tem o pôr do sol aqui Ao invés de nascer do sol Isso aí é muito foda Por acaso a gente encontrou amigos aqui Não sei se eu falei mais cedo Falou ainda Falou Amigos É Eu ia falar agora de novo Estão aqui do lado Mas aqueles ali Que estão ali São mais amigos que eles já É Isso é verdade Não Aí eu entro na água Alguém fala Cacau Pô Deu Meus Deuses Aí a Cacau também achou amigo dela Nossa gente Você foge de tudo De todas as coisas Você vai pra uma ilha Calma Onde não é pra ter muita gente E você encontra várias pessoas conhecidas É É assim Faz amizade com o Kinho Assim que funciona Sempre É E ali a gente já fez Altas amizades de volta Tá legal pra caralho né amor Tá É o que a gente queria A gente passou um aperto com o dinheiro Que a gente se fodeu Chega aqui É uma ilha Tipo uma ilha É primitiva mesmo Basicamente assim Era exatamente o que a gente queria Mas a gente não esperava Que não ia ter Tipo nem que seja um caixa eletrônico Ou alguma loja Que aceite cartão Nada aceita cartão aqui A gente achou um restaurante Onde a mulher fez uma taxa de 20% Então a gente passava no débito Um valor E ela dava o dinheiro pra gente Com 20% a menos Com 20% 20% é bastante Tá gente 40 reais A gente pegou 200 reais E ela ficou com 40 Então Ai mostra a fogueira Vamos ter fogueira hoje à noite É aqui ó Aqui atrás de mim Aqui atrás de mim É uma fogueira Que os caras vão acender mais tarde Aquele cara ali ó De calção verde Tem uma das tatuagens mais fodas Que vocês podem imaginar Sim Talvez amanhã Quando tiver de dia e tal Eu peço pra ele mostrar pra vocês Vou achar fora pra caralho E gente Esse mar aqui é mó foda Não tem onda pra encher o saco Relaxante pra caralho É exatamente o que a gente queria A gente queria relaxar É muito foda Eu fiquei boiando ali Sei lá Por quase 5 minutos É muito foda Cara É a melhor coisa pra relaxar mesmo É a gente tá aqui no camping Com areia pra todo lado Mas foda-se Tem bebida pra caralho E hoje é véspera de ano novo né Não Hoje é ano novo Hoje é virada Hoje é virada E gente Com certeza depois eu vou voltar pra vocês Com certeza não né amor Com certeza sim Com certeza amanhã talvez Não Eu vou voltar depois sim Amor Vai ter fogos e etc A gente vai tá bêbado Quem disse Tchau O que a gente tá fazendo? A gente tá voltando pra casa Depois de ter ido Na praia deserta Com o tupão Com o que? Tupão Só A praia deserta Que não é tão deserta É uma trilha de tipo Uma hora caminhando assim No meio do mato Fechado Tem Quatro lados de mato E eu tô assado Tão vendo as minhas coxas de gorro E... Eu pedi o Everton Rosa Em casamento Um dia de verdade sim De verdade Temos ali Não consigo mostrar Eu tô segurando a câmera É aí Então estamos oficialmente vivos No livro Eu queria ver alguma cobra Oh Eu queria ver cobras Aqui no meio do mato Oh Os piadas disseram que tinha bastante Eu queria ver alguma Não sei Só porque sim Eu tenho pra te mostrar Tá cansando de segurar a câmera Andar e falar Eu estou muito feliz Gente Agora eu sou um noivo A gente vai ter uma grande festa E vocês vão ser convidados Quando a gente casar A gente vai fazer uma live da festa Pra todo mundo participar com a gente Ou não Tchau Oi 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 Que o quê? Ai o vizinho Meu Deus Nem tá Que mentira A minha bola tá lá pra fora Pois é Como você conseguiu Ele peidou Hoje a noite E pode ir te dormir Nem eu sei o que você tá fazendo Porque eu tava dormindo Exatamente A gente não tem culpa Do que faz quando tá dormindo Você deveria ter É Deveria saber o que acontece Com o seu cu Enquanto você dá É Eu sei se estiver acontecendo Alguma coisa errada Daí provavelmente Eu vou ficar bem esperto Nossa Ontem eu dormi das 6 horas da tarde Até hoje De manhã Às 7 Foi muito tempo Meu Deus do céu Ah Choveu um monte também Não tinha o que fazer Tava todo mundo cansado Daquela trilha lá Gigantesca Eu falei que era uma hora de trilha Uma hora ainda Uma hora voltando É bem longinho A trilha é a pena Ela é bonita Aham É igual Só que eu tenho medo De ondas grandes Se eu for pra Havaí Eu vou ficar em piscina Não, tinha umas ondas grandinhas A uns 2 metros Um pouco de altura Ai, não tinha Tinha? 2 metros? Hum No Havaí chega a 30 Eu sei Porque eu falei Se eu for pra Havaí Eu vou ficar em piscina Acho que até as piscinas Tem onda gigante no Havaí Então, gente O ano já acabou, né Mas a gente só vai encerrar Esse Cacha Preta agora Hoje que já é dia 2 2 de janeiro Eu ia filmar coisa na virada do ano mesmo pra vocês Mas, tipo, não existe luz na rua Não tem nem rua Imagina a luz Não tem luz na ilha Então, tipo, é tudo escuro demais A Cacau pegou a câmera Queria filmar lá Mas não dava pra ver nada É tudo preto Mesmo uma fogueira na nossa frente É tudo preto Só consegui filmar um pouquinho a fogueira, eu acho Tirei umas fotos Eu vou pôr as fotos aí pra vocês verem As fotos de fome que tava na virada E é exatamente aquilo que a gente queria, né A gente não queria fervo e não teve fervo Teve só, tipo, um luauzinho ali Um monte de gente sentada em volta da fogueira e bebendo Teve fogos Teve fogos Pô, foi bonito os fogos Até eles pegarem fogo Tipo, as baterias Da onde saem os fogos, assim A gente olhou e virou uma fogueira maior que a nossa Aí, tipo, assim, ficava bebendo fogo De repente, pum De repente, estourava Estourava um aleatório, tá ligado? Aí, eu não conseguia parar de rir daqui Por que será? Tava rindo tanto Tava feliz Foi divertido Fiquei bem dentro Dormindo lá da fogueira Aí, eu acordei disso Se eu não consigo dormir Como eu sempre faço Todo dia Até na praia Você fez alguma coisa muito engraçada Que todo mundo viu Mas eu não lembro o que é Tipo, antes de ir dormir, assim A gente conheceu uma galera muito legal Mais retardados que a gente Mentira, são menos retardados que a gente Porque eles precisam ficar loucos Pra poder ficar retardados igual a gente E a gente descobriu uma conspiração dos ciris Mas é legal, porque é tudo de Curitiba, né É, tudo de Curitiba Melhor parte A gente descobriu uma conspiração dos ciris A ilha comandada pelo senhor Serigage Eu acho que você já usou drogas, né Não, eu quero drogas Mentira Eu achei que ia me arrepender de pegar o ônibus tão tarde Pois é, a nossa passagem só é em Paranaguá lá às 9 horas da noite Agora estão nem 9 da manhã, eu acho Não, eu sou 9 e meia da manhã 9 e meia da manhã A gente já queria ir embora, na verdade Porque tá um tempinho de merda Tudo molhado Preguiça Tipo, 90% dos amigos já foram embora Ei, a gente vai sair A gente ainda tem que comer pastel de camarão É verdade E aqui é legal Pra quem gosta de frutos do mar Porque como é uma ilha A comida que manda aqui são os frutos do mar, né São as coisas que os caras pescam Então é bem barato Sai metade do preço que você acha, tipo, na cidade Assim, menos até Nossa, menos Porque 25 reais a porção de camarão Deu pra a gente enjoar de comer camarão quase ali na hora Pra encher o estômago de camarão E você vai pagar 25 reais numa porção com seis camarões Curitiba lá Tem muito camarão E moscato E areia Não parte na barraca com o pé cheio de areia Vocês estão vendo o que eu sopro? Nossa, ontem você entrou quase de chinelo aqui Agonia Vai me forcar? Agora é isso, isso Me forca no meio da câmera Tenha provas contra você pra você morrer Quem tá fazendo isso? Sai daqui Ué, eu disse que ia mostrar as tatuagens do Kung Lao Nossa, é verdade Mas tem umas tatuagens bem legais Tipo, o Jiraya, o Jaspion, o Goku O Spawn O cara do Biquinho Fighters, do Street Fighter Tem um monte de tatuagens maneiras Mega menina E o outro tem o BBC Butthead Ah, e é isso, gente O ano acabou muito bem pra gente Pelo menos Vocês vão ver tudo atrasado nesse fim de ano, né No início do ano, na verdade Não sei se esses vídeos que era pra vocês verem mês passado Vocês só vão ver no próximo ano Eu espero que o ano novo de vocês tenha sido muito bom Pelo menos bom como foi o nosso O nosso bebê Deu pra descansar, pra relaxar muito Deu pra cansar também, né Mas pelo menos a cabeça tá bem descansada Ai, tem que fazer Deixa eu ver o negócio Chegar em casa hoje e dormir Vamos zumbir Uma cama sem areia Nossa, sem areia Depois de tomar um banho quente Ah, minha mão já tá boa já Tá doendo um pouco só E, gente, é isso aí Eu não tenho muito o que falar, não Tô travado Não sei Pra vocês terem uma ideia, ó Tem que parar de gravar esse vídeo aqui E já abri o outro Porque a gente já tá em janeiro, né Devia ter feito ontem, na verdade Mas... E é bom também começar o vídeo aqui Pra lembrar que a gente tava aqui no início do mês Uhum Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui Porque eu sei que ele ficou grande E vocês que assistem o Caixa Preta inteiro são muito fodas Vocês moram no coração aqui, ó Porque... A gente foi com... Querendo ou não, só assiste o vídeo inteiro porque... Porque se interessa Se preocupa com a gente e tal Tem curiosidade de saber como é a nossa vida Isso é legal, né A gente se importa com quem se importa com a gente Isso é verdade O que você ia falar? Que a gente foi comer e pediu Um misto quente Dois misto quente Aí a mulher chegou assim É o que é esse misto quente? E eu disse, são dois aqui nessa mesa Ah, são dois? Tá, vamos lá fazer o outro Aí eu dei uma mordida e não era um misto quente Era um cheeseburger Gente, tipo, e não tinha mais ninguém Além de hóspedes, assim Só tinha gente Só tinha gente lá Eles conseguirem errar o pedido Bom, ontem a gente foi lá também Eles demoraram um século Pra fazer os lanches dos caras lá Daí trouxeram o nosso Que a gente chegou lá uns 15 minutos depois deles Trouxeram o nosso Trouxeram o dos caras deles E cadê o nosso? Qual de vocês? O cara voltou umas três vezes na mesa Pra perguntar o que que era Nossa, muito bugado Os caras eram tipo 3 cheese bacon e 2 cheeseburger Pedido complexo É muito complexo pra eles É fazer o que? O único lugar dele que aceita cartão Bom, gente, então é isso aí Muito obrigado de novo Por todos vocês que assistiram até agora Vocês são foda E a gente se vê no mês que vem Né? Tipo hoje A gente se vê daqui a pouco É Tchau 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 Eu vou lembrar você Você vai lembrar eu? Não deixe sua vida passar por você Não deixe seu tempo passar por você